Minha cemitério! Minha cemitério! Minha cemitério! Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E hoje vamos abrir baús Muito tops, rapaziada O Rodolfo Barba, meu líder Bruno Clash YouTube Ele tá juntando aí há um tempo Alguns baús na conta secundária dele Que é no clã que eu estou também A conta secundária B Clash A minha conta secundária B Clash Tá nesse clã aqui, que é o escudo Ativo BR, rapaziada Olha, apareceu ali o Dragão Infernal Mas o Dragão Infernal, ele falou que não usa tanto também Bom, vocês estão vendo ali, ó Tem alguns baús pra abrir Baú do clã, baú do torneio Alguns baús muito loucos Como o Gigante Dois baús super mágicos Um baú mágico muito top E cara, já quero mandar um salve inteiro aqui Pra todo mundo do clã Que tá aí no escudo ativo BR Se tiver vaga, se você ver vaga E quiser e for um bom jogador É só colar aqui no escudo ativo BR Ai cara, vem com a gente que vai ser top Vão, vamos abrir aqui um baúzinho de madeira Sem enrolação hoje, porque tem muito baú Vamo lá, vamo ver o que vem aqui Vem, ó, ó Vem excesso de esqueletos Carta épica B Boa, 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 boa Vamo lá, agora baú de ouro, rapaziada Vamo lá Gemas e esqueletos Eu não gosto do baú de ouro, mano Bárbaros, mosqueteiras Não dá, não dá Beleza, vamo lá Temos aí, ó O baúzinho gigante Que aí já é bom pra ganhar cartas raras, mano Tesla, Goblins, nossa É É É Bom, vamo ver ali Um primeiro baú muito top aí Que é o baú mágico Bárbaros de elite Mais morteiro Puta, podia vir Bombardeiro, podia vir uma corta boa, né? Corredor Fúria Milestia Lentária Lentária cemitério Vamo lá, logo pra agora Agora eu quero quebrar tudo, irmão Vamo lá Agora em geloriente de batalha Vamo, morteiro Nossa, moleque Ganhamos uma lendária Guarda Exército Esqueletos Desbloqueamos nessa conta Lentária Lentária Mais uma, mano Então vamo de mais um baú Super mágico Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Duas lendárias Executor Muito executor Lentária Lentária Acredito, mano Não acredito, moleque Vamo Meu Deus do céu Barbaros de elite Tá vindo tudo, mano Executor Olha esse executor, moleque Tornado Bombardeiro Mano, olha essas cartas, cara Mano, acho que é o melhor baú Que foi aberto aí, mano Que que é isso, cara? Só falta vir lendária nesse baú De oito vitórias, mano Cê é louco, aí eu perco minha voz A última Goblins, mano Goblins, mano Beleza, beleza, beleza Nossa, mano Cê é louco, irmão Que doideira, cara Que loucura, irmão Cara Três cartas lendárias, mano Abrindo dois baús super mágico E um baú mágico, mano Eu acho que merece like pra caramba Deixa o seu like aí, mano Por isso que eu colocar ali, ó Vou colocar aqui pra vocês, ó Deixa o seu like gigante Pra vocês poderem aí Deixar o seu like nesse vídeo Explodir o like Queria, mano No mínimo aí Oito mil likes nesse vídeo, cara E se inscreve no canal aqui Se você não for inscrito E é o seguinte, galera Os caras do escudo ativo BR Tem um canal, cara É o seguinte É o Faguinho Clash Então O Faguinho Clash Tem um canal ali Do clã deles Do escudo ativo BR Além de você tá num clã top Você ainda tem um clã Que tem um youtuber, mano É isso mesmo Então Clica aqui embaixo na descrição Tem o Faguinho Clash, moleque Link direto pra você ir pro canal dele Se você for pra lá Se inscrever no canal dele Escreve lá no vídeo dele Hashtag Vim pelo Bruno Clash Pra ele saber E é isso daí Muito obrigado, rapaziada Lá do canal E também do clã Tamo junto Um abraço Fui!